salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui rapidinho para falar sobre missão impossível acerto de contas parte um eu já assisti aí o novo filme estrelado por tom cruise já fizemos uma live aqui comentando sobre o filme sem spoilers no nosso recanto do guerreiro de domingo nós batemos um papo ali com alguns canais que também já assistiram e demos a nossa impressão ali sem spoilers sobre essa produção eu particularmente achei esse filme incrível achei um filmaço para mim é o melhor filme do ano até o momento tecnicamente falando beleza para mim é uma baita de uma produção e bem parece que a reação do público também está positiva eu já fiz um vídeo hoje aqui mostrando a nota da crítica especializada e agora temos as primeiras reações do público e é sobre isso que eu vou mostrar para vocês também aqui no vídeo de hoje beleza mas antes da gente continuar um recado do nosso patrocinador a bway é a nova sensação do momento e vem se destacando no mercado de cursos de idiomas o método fantástico desenvolvido pelo professor Jonas Bressan facilita muito aprendizado para quem quer aprender inglês rápido e sem enrolação não é à toa que o curso acabou de ser premiado pela edus estando entre os top mais vendidos na plataforma o inglês se tornou fundamental hoje e pode transformar a sua vida tanto no campo pessoal quanto no profissional afinal ele pode ser um diferencial no currículo na hora de disputar aquela vaga de emprego tão almejada eu tenho muito orgulho de ter a bway como parceira aqui do canal o feedback dos inscritos que se tornaram alunos está incrível só elogios que atestam a qualidade do curso isso claro num preço super acessível por apenas 49 e 70 por um tempo limitado então não perca tempo clique no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e comece a falar inglês agora e é isso voltando aqui a nossa pauta nota como vocês podem ver aqui no próprio site e mdb a nota está altíssima né por parte do público a média é de 8.2 é uma nota alta aqui tratando-se dessa plataforma e mdb e se a gente for para o site rota em tomatoes também a nota do público está alta já tem mais de mil verificações e o filme conta com 95 por cento de aprovação e já tem também por parte da crítica o certificado flash aqui que é o certificado de recomendação do site vamos clicar aqui e vendo em toda audiência né cara e cai muito pouco aí é aqui tem audiência verificada que tá 95 por cento e toda audiência 93 por cento com mais de duas mil e quinhentas avaliações então é uma nota altíssima também aqui no site rota em tomatoes e muito merecido e para fechar temos aqui o meta crítica né eu já tinha mostrado a nota da crítica que recebeu o selo must se aqui do site e a nota do público agora também está bem alta com uma média de 8.5 uma nota alta também esse site e ainda mais criterioso então aqui é difícil ter nota alta e mesmo assim o filme está indo muito bem cara eu assisti esse filme as cenas de ação são incríveis eu acho que é uma baita de uma produção eu acho que boa parte do público tá um pouco cansada de ver muito CDA de ver filme ali em tela verde etc muita coisa assim é fake né a gente pode dizer assim eu particularmente não tenho nada contra efeito visual mas eu acho que tem que haver um equilíbrio eu gosto tanto de filmes com efeitos visuais quanto de filmes com efeitos práticos eu tava sentindo falta aí de bons filmes com efeitos práticos eu acho que esse é um ponto forte da ação aqui de missão impossível acerto de contas parte 1 você sente a adrenalina porque você vê o tom cruise realmente realizando todas essas cenas incríveis o cara salta de moto é pula de paraquedas ele dirige o carro com uma mão só ele vai pilota moto enfim ele faz tudo velho você vê que é ele fazendo nós vemos agora um dia na jones por exemplo que você vê nitidamente que é cdi ali colocando no harrison ford porque já tem uma idade muito avançada para fazer diversas cenas ali e com tom cruise não tem isso você vê que é ele mesmo cara fazendo as cenas extraordinárias e cara é isso já era mega esperado desse filme tem várias sequências de ação que são muito interessantes tem a cena dele dirigindo com no carro e tal assim que também é muito bacana mas tem a sequência do trem que já era muito especulada e antes do filme ser lançado e que realmente é extraordinária misturaram ali efeitos visuais com efeito prático e cara foi sensacional o filme é um pouco longo mas você não sente cara o tempo passando é o filme assim é adrenalina pura você não consegue respirar de tanta cena de ação e o filme se torna empolgante como costuma ser né velho os filmes da franquia é claro que isso já era mega esperado né ter uma baita é de uma ação aí né velho tendo como protagonista o tom cruise mas assim tem outro ponto que eu preciso falar claro que com certeza está se perguntando e a questão que todo mundo quer saber tem lacração nesse filme não não tem lacração muito pelo contrário tem até algumas mitadas que eu vou falar com vocês já já então vai sem medo de errar a gente tem falado muito aqui zoando né cara nos canais aí da liga nerdola sobre o baranga verso né velho esse filme aqui é um exemplo de como fazer personagens femininas lindas e realmente empoderadas né não tem baranga verso aqui no filme tom cruise tem personagens femininas fortes e também que continuam sendo femininas então para galera que fala que a gente é machidos que não é um bando de machidos o tom cruise está ensinando aí a hollywood como realmente fazer representatividade o cara tá dando aula e sem forçar nada tudo de forma natural então cara esse é um ponto positivo também desse filme e fora essa questão da lacração temos que falar também sobre o plot é claro que a gente se empolga com as cenas de ação e acaba deixando a história o roteiro em segundo plano mas esse roteiro a história desse filme realmente me surpreendeu nós temos agora um vilão nesse filme sendo uma inteligência artificial isso já tinha sido divulgado antes do filme sair beleza pessoal mas ele não trabalha é apenas a questão daí a né cara como algo superficial não aí a está dentro do contexto tá no cerne ali da questão nesse filme isso é muito importante é algo muito atual é algo que todos estamos vivendo agora com a internet é a chamada luta pela verdade né é a era da pós-verdade e isso é explorado nesse filme de uma forma muito inteligente velho então esse plot cara com certeza vai fazer você notar algumas mitadas ali como eu disse né porque ao invés de lacrarem os caras estão criticando aí é muito do que se tenta fazer hoje nas redes sociais de controlar aí né cara informação de controlar a verdade digamos assim né o que é fake news o que não é e eu acho que isso é um ponto importante tomara que explorem isso ainda mais na sequência mas isso definitivamente está nesse filme e foi um ponto que chamou a minha atenção então vai esperando o filmaço de ação vai esperando aí grandes cenas de tirar o fôlego com certeza mas também vai esperando uma boa história esse filme aí é claro que apenas a parte um nós estamos sendo apresentados ali basicamente né a ao que vai ser essa história mas já nesse começo cara eu fiquei ali realmente muito feliz de ver esse tema sendo explorado em um blockbuster né cara um grande filme de grande orçamento e é ali a figura do Tom Cruise né o Tom Cruise se nega a se render né velho é esse politicamente correto essa tendência atual de Hollywood e faz o seu próprio cinema então Tom Cruise continua na sua missão solitária e de salvar o cinema apesar de Hollywood está se esforçando aí para destruir e acabar com a empolgação e com o ânimo da gente ir ao cinema né então espero que o Tom Cruise continue aí nessa missão impossível né velho de salvar o cinema mas para mim está funcionando bem eu particularmente gostei demais desse filme achei sensacional é claro que ainda vai ter a parte 2 então tem que esperar para ver o desfecho dessa história claro nós temos um vilão aí que já foi apresentado mas que eu espero ainda a parte 2 para entender melhor esse vilão e as suas motivações o que está por trás de todo esse plot que foi apresentado nesse filme mas para mim um filme sensacional tanto tecnicamente falando quanto também no quesito de ação e entretenimento beleza mas enfim essa é a minha opinião é a minha review aí sobre esse filme e eu quero saber a de vocês você já assistiu a emissão impossível acerto de contas parte 1 gostou não gostou você ficou no caip para assistir o filme enfim comenta aqui a sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo não se esqueça de clicar no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e conheça a beway aprenda a falar inglês agora mesmo por apenas 49 e 70 por mês aproveita o desconto de 100 reais e se torne um aluno hoje e é isso se você gostou desse vídeo não saia antes de deixar aquele like e se inscrever no canal ative o sininho comente a sua opinião isso é muito importante quanto mais você interagir com esse vídeo mais a plataforma ajuda na divulgação nós também estamos em todas as redes sociais instagram twitter twitter rumble facebook e mais o link para nossas redes vai estar aqui na descrição a descrição desse vídeo é claro que nos dias de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para a gente tentar burlar a censura e se você quer e puder claro apoiar o canal nós temos um live pics o link também vai estar aqui na descrição e junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá no stories do instagram beleza esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e até o próximo próximo valeu